Oi, pra você que tá acompanhando aqui o canal da Rádio Woods FM Eu sou a Lola Dias E eu acho que você já sabe disso Sim Já se inscreve no canal Já deixa o seu like aqui que o vídeo vai ser da hora Por quê? Porque se eu tô de toca, amor É que vai ter react É mesmo, é? E hoje o react é de uma boyband sul-coreana Que a galera vai ficar louca Então eu tô com muito medo de falar besteira aqui Meninas, fãs do BTS Não sei se forem, se vocês... Não fiquem bravos comigo se eu falar alguma coisa Adoro vocês Um beijo na tampa do nariz Vamos assistir o BTS então O nome do vídeo é Idol E é o primeiro single oficial deles Do novo álbum chamado Love Yourself Answer Vamos ver então o que vai rolar neste clipe do BTS Estou nervosa, vamos começar Eles estão naquela imagem do Rei Leão Sabe quando o cara fala Então, tá lá Tem até uma girafa lá atrás Que a girafa é do tamanho do céu Mas beleza Meu, o olho desse guri é isso mesmo? De verdade Porque eu não sei o nome deles Eu só sei que tem um chamado Sugar E não acho que seja esse menininho aqui Mas o olho dele me deu medo Mas achei lindo E tem um mundo e um barco em cima da mesa Estou falando, cara Os clipes do BTS é uma viagem É uma viagem Vamos ver Que viagem é essa, véi? Olha esse olho Como que consegue? Que horas que eles conseguem esse gingado, cara? Porque todo mundo fala Nossa, que no Brasil, gente A pessoa nasce dançando É mentira Não é verdade Cara, de verdade Conheço pessoas Que não são assim, ó Inclusive, eu sou uma delas E os meninos do BTS humilham, cara Bota eles pra sambar pra ver Vão sambar melhor que a Globo, beleza Meu Deus, aqui não vai bater no menino Não bateu Essas roupas parecem a roupa do RBD, né De quando era da era celestial, ó Tudo parece, tudo mendinguinho Coitado Aí eles pegaram uma arte do esse menino Como é que é o nome desse menino? Romero Brito? Muito fãs Eu tô falando, eles são muito fãs do Brasil, cara Muito fãs do Brasil Muito fãs, parabéns Mano, sério Por favor, comenta aqui embaixo Se você é fã do BTS E se você sabe se esses olhos São realmente deles, cara Porque Deus da glória Não é possível E... Que desenhinho, hein Quem que desenhou esse desenho aqui? Que desenho é o melhor que eu Parabéns Esse é o de mim? Ó, agora eu tô ligada Eu sei que existem os meninos ali E eu sei que... Eu sei o nome deles Se alguém me fala E eu sei que existe um menino chamado de mim Mas tem dois meninos aqui Não entendo nada Daí agora eles estão na fenda do biquíni Né? Eu... Eu entendi Cara, eles estão passando por várias coisas Que eu não tô entendendo nada Continua Ah, tá, entendi Ali tá falando o nome de cada um Naquele quadrinho ali Mas até agora eu não entendi O que que eles estão na fenda do biquíni Se você não sabe onde é a fenda do biquíni É a casa do Baila Esponja E tem um monte de batata frita ali do lado Muita loucura pra minha cabeça Uma observação aqui Como eu já tinha falado antes Esses meninos dançam demais, cara Demais, demais E parece que eles não fazem esforço nenhum Pra pular, pra virar Pra... Ponta cabeça Meu Deus do céu Tem um menino ali que tá muito assustado Com o ou ou dele mesmo Olha aqui Eu não sei o nome desse garoto Mas esses dois aqui Eles estão tipo Caraca, brother O que que tá rolando? Olha Garoto Garoto do BTS As meninas vão pirar, né? Não fazem isso com o beicinho Não façam isso A não ser que fazer as pessoas pirarem Seja o foco de vocês Ai, que da hora essa blusa Achei incrível Que linda, cara Queria ter uma dessa com a Lola na frente Que é a namoradinha do menino perna longa Ai, ai Os meninos do BTS são muito estilosos, né? Qualquer roupa, cara Ali, ó Você viu? Botaram roupa de mendigo neles Que, né, umas roupas ali Que são só uns pedaços de pano E eles ficam muito bonitos Pra mim Uma observação aqui Eu tô um pouco mais da metade do vídeo E eu ainda não entendi o que tá acontecendo, tá? É isso mesmo Cara, tinha um... Um poema na lua Caraca, ó É propaganda do filme Mega Tubarão Tá lá o Mega Tubarão atrás deles Eles sabem que é perigoso, né? Só isso que eu queria dizer mesmo Olha essa dancinha Olha esse gingado Olha esse rebolado Meu Deus Multiplicou o BTS, cara Agora tem 75 dançarinos do BTS ali Eu já não sei mais quem é quem Eu realmente tô perdida Não sei o que tá acontecendo Tá vendo? Aose e o p mayor O que é que? É isso mesmo Eu já não sei o que você acha Era uma sorte Sincronia o nome Olha, olha Peraí que eu esqueci de pausar o negócio aqui Gente, eu tô chocada Primeiro, eu não tenho críticas Porque assim, eu não entendi o clipe Eu achei muito louco, psicodelíssimo Ou muito à frente do que eu Entendo por clipe Mas assim, a produção deles é sempre maravilhosa Então parabéns aí a produção do BTS Cantaram a música Em um pedaço em inglês, um pedaço Em coreano, que eu também não Entendo coreano, mas parabéns É uma língua muito bonita Achei que a crítica boa é que Eu achei que eles estavam mais felizes Nesse clipe, porque tem outros clipes deles Que eles dançam muito e tal, não sei o que Mas eles são muito sérios, eu tinha um pouquinho de medo dos meninos do BTS Não vou negar pra vocês Mas agora eu vi que eles deram um sorrisinho Tentaram dar uma seduzência ali Foi bacana, é isso A crítica ruim, eu não sei se eu tenho uma crítica ruim, gente Porque eu não entendi Então é isso Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Já se inscreve no canal pra gente chegar a mil inscritos Que tá chegando, meu Deus do céu Eu tô ficando nervosa E comenta aqui embaixo o que você quer que a gente faça nos próximos vídeos Um beijo na tampa do nariz Tchau Brasil Tchau Brasil